Hoje é teu aniversário Vim aqui lhe desejar Felicidade para sempre Isso é mais que um presente Os sonhos vão realizar Veja o céu se abrir Veja a luz de Deus surgir Sobre a tua vida Bençãos vão cair Sobre a tua vida Bençãos vão cair Feliz aniversário Parabéns pra você Feliz aniversário Mais um ano especial Vai ser Feliz aniversário Parabéns pra você Feliz aniversário Mais um ano especial Vai ser Pois a cada lindo dia Tem você Hoje é teu aniversário A alegria está no ar Mais um ano diferente Muito mais que inteligente Um dia pra comemorar Hoje é teu aniversário Vim aqui lhe desejar Felicidade para sempre Isso é mais que um presente Os sonhos vão realizar Veja o céu se abrir Veja a luz de Deus surgir Sobre a tua vida Bençãos vão cair Sobre a tua vida Bençãos vão cair Feliz aniversário Parabéns pra você Feliz aniversário Mais um ano especial Vai ser Feliz aniversário Parabéns pra você Feliz aniversário Feliz aniversário Mais um ano especial Vai ser Feliz aniversário Pois a cada lindo dia Tem você 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 Tem você